CORAÇÃO GIGANTE DO MEU DEU Hoje eu vou trollar minha namorada fazendo live de NPC Essa trend bizarra tá pagando mais de 20 mil reais Então eu vesti igual as meninas que fazem isso e vamos faturar Obrigado pelas rosas Obrigado pelas rosas Obrigado pelas rosas Pés de galinha Obrigado pelas rosas Obrigado pelas rosas Obrigado pelas rosas Ele é o brabo Ele é o brabo Obrigado pelas rosas Tô trabalhando Obrigado pelas rosas Gabriel é o brabo Você colocou ele pra academia Obrigado pelas rosas Cheiroso Cheirosa Gato louco Gato louco Gato louco Gente o que você tá fazendo da sua vida uma hora dessa Mas é a braba É a braba Gato louco Gente você tá fazendo isso por 150 reais a hora? Você tá falando sério? Tá vendo 25 mil minha filha 25 mil a um Ai patinho feliz Ah banana Gato louco Gato louco Gato maluco O que é isso? O que? Tô ganhando uma parte de presente Fica quieta Não tá falando sério Tô falando sério Gato louco Gato louco Gato louco Obrigado pela roda Presta atenção Olhinho gostoso Tic toque Tic toque Bê Você tá atrapalhando O meu Obrigado pela rosa Obrigado Tic toque Tic toque Olha Para Obrigado pela rosa Gato louco Por que que você tá usando minha roupa? É o brabo Descascando uma banana Banana Eu vou ligar Se você ligar Para Então liga Ela vai me apoiar Ela sabe que eu tô trabalhando Desliga Pensa quanto que eu já fiz em 15 minutos? 2.500 reais Cadê? Me mostra Eu duvido É o brabo É o brabo Obrigado pela rosa Cheiroso Pé de galinha Pé de galinha Obrigado pela rosa Tic toque É o brabo Café Pra senhorada Obrigado pela Pedro Patinho A estrela do universo Gato louco Gato louco Gato louco Obrigado pela rosa Pé de galinha Aninha Pé de galinha Você assusta uma pessoa Olha a sua ação Olha a tela Fica olhando Tic toque Tic toque Obrigado pelo man A perda de mão, Duda Valquíria É a braba Gato louco Gato louco Gato louco Para Obrigado pela rosa Pé de galinha Mal Bruno Lima Brabo Júlia Tic toque Tic toque Gato louco Gato louco Gato louco É o brabo É o brabo É o brabo É o brabo Tirosauro Tirosauro Para Desliga Que desliga Bê Você tá me assustando Eu vou embora Você quer ver aqui nos comentários Você quer ver? Pergunta para as pessoas Mano O que você tá ganhando com isso? Uuuuh O brabo Vai se louco Vai se louco Vai se louco Gato louco Gato Trabalho Vai se eu queria trabalhar Você não solou assim na academia No seu triteiro O PSM Você tá atrapalhando Eu tô chegando em seis mil pessoas simultâneas Seis mil pessoas simultâneas Seis mil? Deixa eu ver Seis mil pessoas simultâneas Tirosauro Tirosauro É o brabo É o brabo Raul É o brabo Raul É o brabo Matiçou Os tiros Tirosauro É o brabo É o brabo Que cheiroso Que cheiroso 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 Maria Você quer fazer pai Tiro teu louco Você tá atrapalhando Você tá atrapalhando Você tá saindo ranho Pro seu marido Você tá atrapalhando Gato louco Natalha É a braba É a braba Você não vai apoiar Quando você me conheceu Eu tava longe Eu tava no YouTube Eu te apoio Cara Tudo que eu entrei Eu fiz direito Olha pra mim Olha pra mim Eu vou voltar na live De noite então Não Se você ganhar 20 mil reais Beleza Pode Pode É a esposa Natalha É a brava Natalha É a brava É a brava Natalha É a caô É a outra Ah te mandaram Ah te mandaram Ah te mandaram Pula cavalo Você vai quebrar A casa Tira a mão de mim Tira o chão Não 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 Filipe Pé de galinha Que cheiroso Filipe Pé de galinha Que cheiroso Filipe Pé de galinha Tira o chão Tira o chão Se eu não fosse bom Não estaria rendendo Tu tá rendendo Aqui eu nunca Pintando a flor E chocolate Tá caindo Você não tá A linda tá se engajando Toda a minha live Gato louco Respira Ai Ai sério Gato louco Chega 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 Olha o tanto que você tá suando Velho Isso é trabalho Claro Por isso que eu não fui pra academia Não precisa O que você fez na minha lente Ai Gê Ai Gê Mano 17 minutos 17 minutos Chupa 17 minutos Vai pegar sua peruca Bê não dá pra você tá Você não entende o propósito Bê é zoeira Bê para Eu tava gravando Eu tava gravando Em 17 minutos Você não tava zoando Eu sei que você gosta de coisa estranha Eu vou começar a fazer Não Eu me encontrei Tudo começou com uma trollagem Eu falei Deixa eu ver a cara da Lívia Me vendo fazer isso Não Não Tá Você vai embora e tranca a porta Que eu vou continuar Não Tchau